Qual dessas situações de sobrevivência seria mais difícil para você, na sua opinião? Como sobreviver a um apocalipse zumbi ou como sobreviver numa selva sozinho? Duas condições muito difíceis de escolher, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu vou te mostrar 10 incríveis histórias de sobreviventes que conseguiram trilhar a morte e estão bem vivos para contar essa história. Histórias como os piores desastres aéreos ou as piores picadas de cobras serão contadas por algum desses sobreviventes que sobreviveram os maiores desastres naturais da história. É cada história absurda, é cada sobrevivente com história para contar que você nem vai acreditar. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Belly. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino. Seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Mas antes da gente ver esses relatos do sobrevivente, eu quero te fazer um convite. Me ajuda a bater minha metinha de 500 inscritos? Estou muito próximo de alcançar 500 inscritos, conto com a sua ajuda. Então se inscreve no canal e venha fazer parte do bonte do Bertolino. Agora que eu sei que você já se inscreveu no canal, deu aquele like, solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Décima posição, prego no coração. Esse bisonho caso aconteceu enquanto ele trabalhava de carpinteiro lá na Argentina. Nesse dia ele estava junto com seu amigo fazendo um trabalho em dupla lá. E eu quero deixar bem claro aqui que o trabalho de carpintaria é um dos trabalhos mais antigos do mundo. Só queria deixar essa observação aqui, pois o Bertolino aqui também é cultura. Leva isso pra sua vida. Concordo! Mas nesse dia o seu amigo acabou acidentalmente dando um disparo de pistolas de prego na direção do seu coração. Imagine você, pregos vindo na região do seu coração e perfurando o seu coração. Foi isso que aconteceu. Pois esse prego atingiu o seu coração em cheio. Mas por incrível que pareça, esse prego estava contendo uma hemorragia. Tanto é que os médicos tiveram que ter toda a calma do mundo na hora da remoção desse prego. Ali era um procedimento tíxio, cirúrgico. Pois esse cidadão não morreu por pouco. Por questão de pouquíssimo mesmo. Portanto, se você um dia pisar num prego, engula o choro e lembre nesse caso aí. Pois esse cidadão passou por uma situação muito pior que a sua. Só engula o choro. 60 horas no mar. Um cozinheiro nigeriano sobreviveu a 60 horas debaixo do mar. Pois o barco dele naufragou no oceano Atlântico. Harrison O'Kenny, de 29 anos, estava nas profundezas do mar. Quando ele de fato foi encontrado pela equipe de mergulhadores. Mas tem uma explicação real por ele ter sobrevivido 60 horas embaixo do mar. Pra começar, ele foi pra dentro de um banheiro do navio rebocador. E esse nigeriano só conseguiu sobreviver de fato porque lá tinha uma bolha de ar. Cara, é muito sortudo, hein? Graças a uma bolha de ar que surgiu logo na região onde ele foi. Esse episódio aconteceu no dia 26 de maio, a 30 quilômetros da costa da Nigéria. E logo assim que ele conseguiu ser resgatado, ele fez uma triste declaração. Ele tinha uma sensação que não estava sozinho. Mas tem uma explicação real pra isso. Ele não se sentia sozinho porque ele passou a sentir um cheiro muito forte. Porque ele começou a sentir o cheiro forte dos corpos dos amigos dele. Mas não para por aí. Pois além do cheiro, ele contou com uma presença forte de cardumes. Esses peixes estavam indo pra direção do cheiro forte. Resumindo, esses peixes estavam se alimentando dos corpos dos seus amigos. Me conta aqui, o que você faria no caso desse nigeriano? Se caso você estivesse na pele dele? Eu acredito que esse relato do nigeriano é bem bad vibe, né? Você está achando que a vida é moleza? Mas querendo ou não, é um relato de um sobrevivente. Enfim, ele foi resgatado e sobreviveu. Graças àquela bolha de ar que se formou ali na região onde ele estava. Mas comenta aqui, você é claustrofó... Claustrofó... Mas me diz aí, você é claustrofóbico? Geralmente, quando acidentes aéreos acontecem, as chances de ter sobrevivente são relativamente pequenas. São mínimas as chances de ter sobrevivente em casos assim. Mas se liga nessa história que aconteceu há 44 anos atrás. Com uma jovem chamada Vesna Vulovic. Pois acredite se quiser, estou falando de uma aeromoça que escapou ilesa de uma explosão aérea. E também de uma queda de avião. A mais de 10 mil metros de altura, ela escapou de uma explosão aérea e de uma queda aérea. Só que o fato é, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O avião explodiu e teve a queda. E ela estava nesse avião. Um agricultor presenciou os destroços espalhados por toda a parte. Pois tratava-se de um avião que tinha acabado de explodir. Com destroços de aeronave para todo lado. É difícil de acreditar, mas o avião explodiu. A mulher estava lá dentro. E nada aconteceu com ela. Além de explodir, tem a queda. E a mulher consegue sobreviver. Explica essa aí, ateu. É um erro você dar poder sobrenatural para pré-adolescente. Tá certo que ela ficou muito mal com a queda. E ela estava muito machucada. E por fim, teve três vértebras quebradas. Mas o que importa mesmo é que ela sobreviveu a uma explosão aérea. E uma queda também, né? Ao mesmo tempo. Vai ter sorte assim lá na Jamaica. Pode contar um testemunho na igreja fácil, fácil. E olha lá, hein? Ganha como o melhor testemunho, hein? Uma explosão e uma queda ao mesmo tempo? Deixa nos comentários se você acha que essa mulher é sortuda. Bebê preso em cano de esgoto. Parece até mentira. Eu até confesso que é duro de acreditar. Mas um bebê foi encontrado preso em um cano de esgoto. E esse bebezinho, dos olhos puxados, passou de duas a três horas preso em uma tubulação. E foram momentos de muita atenção na hora do resgate desse pobre bebezinho. Tanto é que o bombeiro e alguns médicos passaram quase uma hora retirando a tubulação. Pedaço por pedaço. Com ceras e também alicates. E assim que de fato os bombeiros conseguiram tirar o bebezinho daquela situação ruim, os médicos constataram que tinha uma placeta junto com o bebê. E segundo a polícia, é claro, tratava-se de uma suposta tentativa de aborto com aquele bebezinho. Mas enfim, o que importa é que o bebezinho sobreviveu a isso. Salvo após 18 dias na floresta. Um caçador de 72 anos que estava desaparecido na Califórnia foi encontrado em uma floresta após 18 dias. Ele sobreviveu comendo pequenos animais e frutas que tinha naquela floresta fechada. Quando ele tirou o dia para caçar cervo naquela região ali, ele caiu e bateu a cabeça. E essa queda deixou ele inconsciente. E assim que ele acordou atordoado, ele já não conseguia mais encontrar o caminho. Por dois fatores, a condição de saúde dele, por ele ter batido a cabeça. E também pelas más condições climáticas que predominavam naqueles dias. Segundo o sobrevivente, o tempo estava muito escuro. E densa neblina havia naquele local. Aquela neblina tomou conta da floresta inteira. Aí prejudicou muito mais o resgate. Mas durante os dias que o caçador estava perdido, ele conseguiu fazer uma fogueira e também um abrigo. E logo na primeira noite, ele conseguiu reunir umas toras e também algumas folhas, fazendo assim uma cabana. Mas depois de várias horas à procura desse senhor caçador, ele acabou sendo resgatado por um grupo de caçadores que estavam naquela região. Ele estava gritando muito, os caçadores acabaram ouvindo o grito dele e acabou sendo assim resgatado. Mas mesmo assim, depois que os caçadores ouviram os seus gritos, o resgate ainda se tornaria muito difícil de se realizar. Pois esse senhor caçador estava num desfiladeiro, numa região muito difícil para o resgate. Mas no final deu tudo certo e ele acabou sendo resgatado com vida. E continuando em floresta, 20 dias em uma floresta chilena. Ficar perdido em floresta fechada é complicado, hein? As chances de você sobreviver lá por dias são bem pequenas. Só conheço duas pessoas para sobreviver em matas fechadas e densas como essa. Eu e o Berry Grill. De maneira mais terrível de começar o dia. Tanto é que o Daniel Flores Garcia, um chileno de 32 anos, foi encontrado vivo após ficar 20 dias perdido em uma densa floresta no sul do país do Chile. O sobrevivente relatou que só sobreviveu porque ele comeu alguns insetos e também algumas plantas. Era para ser só mais um passeio com seus parceiros lá no camp. Mas segundo o relato do Daniel, ele resolveu se afastar um pouco dos seus amigos. E conforme ele ia se afastando, mais o sinal ele ia perdendo. Ele não se deu conta que a conexão do seu celular tinha acabado de ser perdida. E quando ele se deu conta que tinha perdido totalmente a conexão do celular, já era tarde demais. Ele já estava perdida na floresta densa. Não demorou muito para o chileno se perder naquela mata fechada. Naquele momento ele portava uma câmera fotográfica, um celular e também uma garrafinha de água. E segundo ele, a primeira coisa que ele fez para tentar se manter vivo foi improvisando uma faca. Ele acabou usando a câmera que ele tinha, ele quebrou a câmera e improvisou uma faquinha ali. E assim ele conseguiu cortar plantas e também alguns galhos com aquela faca improvisada. E tem uma explicação por ele ter ficado 20 dias preso numa floresta. Pois ele ficou 20 dias na floresta andando em círculo. Ele ficou só andando em círculo e assim só piorou a condição de ser resgatado. E conforme você fica andando em círculo ali, você fica perdido, você não sai do lugar. Mas essa história teve um final feliz, o grupo de resgate acabou encontrando ele, ele foi medicado e passou bem. Então vou deixar uma dica aqui, quando você for para uma floresta tipo essa aí, não ande em círculo. Isso mesmo, o musgo sempre aponta para a civilização. E por falar em floresta e acampamento, você é uma pessoa que gosta de fazer acampamentos com os amigos? Ou é mais uma pessoa urbana? 5 dias à deriva no mar. Era um barquinho bem pequenininho, um barco minúsculo com 3 tripulantes. Aí veio uma tempestade muito forte e acabou mudando todo o trajeto do barquinho. Para você ter ideia, eles saíram da Filipinas, mas a tempestade veio e acabou jogando eles bem próximo das ilhas de Taiwan. A tempestade foi tão forte que eles saíram da Filipinas, mas com o poder da força da natureza, jogaram eles para o litoral de Taiwan. Eles estavam totalmente à deriva, totalmente perdidos, eles não tinham ideia onde estavam. Mas quando eles acharam que estavam prestes a morrer, eles foram encontrados pelo pessoal de Taiwan lá. Eles foram socorridos, mas tudo deu certo e eles foram encontrados pelo pessoal do resgate lá de Taiwan. Em um intervalo de tempo, Eric Norrin foi atingido por um raio, foi picado por uma cobra e foi também atacado por um bonde de macacos descontrolados. Se liga nessa história, o cara foi atingido por um raio, aí se passou um tempo, foi picado por uma cobra ultra venenosa, aí se passou também um curto tempo, foi atacado por um bonde de macacos descontrolados. Esse cara é mais azarado que o Zé Minigit. E pra piorar mais a situação, ele foi atacado por um tubarão. E boa parte da sua perna estava presa nos dentes desse tubarão alvadão. Mas o americano conseguiu fugir do tubarão. Ele conseguiu se abrigar num banco de areia, ele conseguiu fugir, foi tenso. Ele perdeu um pedaço da carne da perna. E essas horas foram tensas, pois ele ficou gravemente ferido na perna. O tubarão deu uma bocanhada forte na perna dele. Mas ele conseguiu improvisar um tourniquete ali na perna, amarrou o tourniquete e nada aconteceu com a sua perna. E esse americano conseguiu meio que chamar a atenção da filha e a filha lá chamou o resgate pra ele. E você aí achando que você era azarado, né? Acredito que depois de você ter visto isso, deve estar até mudando de opinião agora neste momento. Não dá. Não dá. Pois o cara foi atingido por um raio, foi picado por uma cobra e atacado por um tubarão e ainda continua vivo. Eu nem queria saber o que o bonde dos macacos fizeram com ele. Esse sim aí tem um testemunho pra contar, hein? Quatro meses nos Andes. Um uruguaio de 58 anos foi encontrado vivo após ficar quatro meses desaparecido na cordilheira dos Andes. Tudo começou quando o Raul resolveu pegar sua motinha ali, ó. Sair do Uruguai rumo a Bolívia. Ele colocou uma meta na cabeça, ó. Vou pegar minha motinha aqui, ó. Vou largar tudo, vou viver da minha arte lá na Bolívia. Belo dia pra uma voltinha, não é policial? E o Raul estava muito decidido a fazer esse trajeto. Tanto é que ele chegou a fazer esse caminho, mas o que ele não esperava é que a sua motoca iria quebrar no meio do trajeto. Com isso, não restava outra alternativa a não ser largar a moto e seguir o trajeto a pé. Mas quando você está a mais de 4 mil metros de altura em plenos Andes, as chances de você ficar perdido são grandes. O sobrevivente Raul afirmou que as fortes nevascas acabou com ele. Sendo assim, a nevasca acabou desorientando ele. Ele ficou totalmente perdido. E perdido por quatro meses. Mas a história teve um final feliz. Ele foi encontrado na fronteira entre Chile e Argentina. Mas o Raul estava perdido quatro meses. E ele não entrou em detalhes do que ele fez pra sobreviver nesse período. Sobreviveu 100 horas após o terremoto. Jovem de 18 anos é resgatado 100 horas após o terremoto na Turquia. Ficou quatro dias preso sob os escombos do seu edifício em Ercis. O tremor deixou 534 mortos e 2.300 feridos no leste do país. Deve ser aterrorizante ficar embaixo dos escombos dessa magnitude, não é mesmo? Acredito que o cara nem conseguia se mexer, pois tinha escombro mais escombro por cima dele. Pois só tem entulhos e mais entulhos. A chance de você encontrar indícios de pessoas vivas ali é muito difícil. Mas o fato curioso é que esse jovem foi resgatado com saúde. E um fato mais curioso ainda. Ele estava muito bem de saúde. E ele só entrou na ambulância e foi para o hospital por questão de protocolos de saúde. Pois ele saiu ileso, sem nenhum tipo de arranhão. Ele ficou quatro dias ali embaixo dos escombros, mas não sofreu nada. Isso é raro de acontecer. Manda esse vídeo para um amigo que conseguiu sobreviver com coisas parecidas com essa que eu mencionei do vídeo. Que passou por um ataque de tubarão, ou por uma batida de carro, ou também por um ataque de pinche. Vou ficando por aqui, mas comenta aí. O que você achou desse vídeo? Você gostou do relato dos sobreviventes? Me conta aqui também qual sobrevivente mais te surpreendeu. Que mais você ficou chocado ali. Que você meio que se perguntou. Caramba, como que esse cara conseguiu sobreviver a isso? Outra coisa também, eu quero saber. Você já se inscreveu no canal? Olha lá, hein? Conto com a sua ajuda, hein? Se inscreve no canal. Me ajuda a bater minha metinha de 500 inscritos. Agora que você se inscreveu, portanto, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Fui!